Bem-vindos. Acomoda-se aqui comigo. Eu sou o Bira, para quem não me conhece. E hoje vou contar um caso misterioso. Olha, você não leu errado o título, não. Durante uma das guerras mais retratadas pela ficção, o que não faltam são histórias sobre os conflitos que aconteceram no território do sudeste asiático. Retornando de uma das empreitadas no campo de batalha, os soldados norte-americanos caminhavam cautelosamente pela densa selva vietnamita para chegar à base em segurança. Como você já viu nos filmes, é nesses momentos em que os soldados sempre são surpreendidos por uma emboscada. E com aquela equipe não foi diferente. Faltando cinco quilômetros para alcançar a tranquilidade, os norte-americanos foram surpreendidos por um barulho familiar naquela altura do campeonato. Tiros. E não apenas de uma arma, mas de várias. Imediatamente eles se agachavam para revidar. Era noite e não estava fácil ver o adversário. Apenas o botão do like aqui embaixo e a sua inscrição no canal. Não perca tempo. Bom, voltando. Bom, só era possível ver as faíscas que saíam de cada arma, revelando a posição dos outros combatentes. No meio do tiroteio, um dos soldados trombou com alguma coisa grande, robusta e que não tinha nada a ver com os arbustos. Ele percebeu que não se tratava de algo natural. Quando a grande figura se levantou e fugiu imediatamente do campo de batalha. De pé, a criatura parecia ter ao menos dois metros de altura e um corpo musculoso e peludo. Pelos e não cabelos. Ok? Entendeu? Bom, parece uma história para boi dormir, não é? Mas calma, calma. Me acompanhe. Aquela figura estranha saiu correndo pela selva, dando grandes passadas, bem maiores do que as de um ser humano normal. Assustado, o soldado ficou paralisado com a situação e logo ouviu gritos do outro lado do campo de batalha. Os Vietcongues cessaram os tiros na direção dos norte-americanos e focaram em se salvar do que quer que estivesse atacando eles. E olha, as balas acertaram a outra criatura. Só que mesmo atingida, ela ainda atacava os soldados do Vietnã, rugindo e botando medo na equipe. Durante o recuo dos Vietcongues, os soldados dos Estados Unidos viram a oportunidade e fugiram tanto da emboscada quanto da criatura. Salvos na base, os soldados norte-americanos esperaram o dia amanhecer para relatar o ocorrido para o comandante do batalhão e pedir permissão para retornar à área e investigar o que aconteceu na noite anterior. Com a claridade, eles poderiam ver melhor a situação do local. Autorizada, a equipe retornou ao campo de batalha e rapidamente identificou os rastros que foram deixados no solo, tanto dos seres humanos quanto da criatura. Para a surpresa deles, um Vietcongue estava morto na área, só que não morto por tiros, mas mutilado, de uma forma que eles nunca tinham visto antes. No rosto do soldado, caído no chão, uma expressão de pânico chocou o pessoal dos Estados Unidos. Qual era o sentido daquilo? Só que aquela criatura, de certo modo, não era novidade para forças armadas norte-americanas que operavam fora do Vietnã. E nem para os cidadãos locais, que informaram os soldados que a criatura é conhecida por gerações lá na região. Batutute, Ujiti, Nhoi Hung e até mesmo o povo da selva. São alguns dos nomes que as criaturas receberam. Elas são conhecidas por habitarem as partes mais profundas das selvas do Vietnã e do sudoeste asiático, para onde quase ninguém costumava ir e que, entre 1959 e 1975, foram transformadas em campos de batalha. Vale lembrar que, inicialmente, a Guerra do Vietnã não contava com a participação dos Estados Unidos. O conflito começou entre os governos vietnamitas do norte e do sul, que buscavam unir o país sob uma única liderança. Tentando conter o avanço do comunismo no mundo, os americanos começaram a apoiar o governo do Vietnã do sul. No início, apenas armamentos e treinamento militar foram oferecidos. Mas quando Lyndon Johnson tornou-se presidente, as tropas passaram a participar diretamente da guerra. Bom, nesse incidente dos Batutute, os soldados dos Estados Unidos chegaram a fazer alusões ao pé grande, ou o Bigfoot, como é conhecido por lá. Sim. Não falei errado, não. A lenda é conhecida na América do Norte desde o século XIX. E, de 1950 em diante, se tornaram mais comentadas devido ao aumento dos relatos de aparições desses animais. Pessoas que não tinham coragem de afirmar os relatos começaram a dar as caras. Os especialistas não acreditam que um pé grande realmente exista por aí, e nem que exista a possibilidade de um macaco dessas proporções viver escondido sem ter sido descoberto. Fato é que esses Rocky Apes, como os soldados passaram a chamá-los, eram um pouco menores que o pé grande, com a peluja em marrom e preta, despelados nos joelhos, sola dos pés e em partes do rosto, semelhante a um orangotango ou chimpanzé. A diferença com o pé grande dos Estados Unidos também é nítida no comportamento, já que as criaturas dos nossos vizinhos são ditas como gentis e tímidas. Em contrapartida, os Rocky Apes aparentavam ser muito agressivos e corajosos, não medindo esforços para impedir quem invadisse o território deles. Além disso, acredita-se que as criaturas asiáticas são mais ativas no período noturno ou no entardecer, o que pode ajudar a explicar o porquê delas serem raramente vistas. Ao contrário do que se acredita sobre o pé grande, os Rocky Apes costumam viajar em pares devido aos perigos da selva, o que explica as duas criaturas vistas durante aquela batalha. E olha, não foi apenas uma vez que elas apareceram durante a guerra. Existem muitos relatos de que essas criaturas eram vistas pelos dois exércitos quando conflitos eram travados dentro da mata asiática. Um general ficou tão obcecado em capturar um espécime vivo que até organizou a criação de um grupo para encontrá-lo. Mas isso não seria tão fácil quanto o esperado, já que os soldados e os habitantes locais tinham muito medo de encontrarem a criatura. O nome Rocky Apes foi escolhido pela forma com que a criatura se defendia quando os humanos adentravam o território dela. Eles lançavam rochas contra os soldados. Em algumas ocasiões até revidavam as granadas. As pessoas mais céticas afirmavam que as tropas estavam se confundindo com os animais da floresta, imaginando coisas por conta do contexto e da pressão de estarem em guerra. Outro ponto que é muito visto nos filmes é a forma com que boa parte dos soldados ficam após voltar da batalha, com medo, traumatizados e até feridos gravemente. Isso se eles voltassem, é claro. Um dos candidatos a ser o Rocky Ape era o gibão, macaco nativo do Vietnã e que habita a área em grande escala. Só que existe uma leve diferença entre a criatura e um gibão. Enquanto os Rocky Apes possuíam quase um metro e oitenta de altura, o gibão tem seus míseros cinquenta e poucos centímetros. Partindo desse princípio, é possível acreditar que, ao menos, alguns avistamentos dessas criaturas eram reais e não se tratava de uma identificação incorreta. Elas eram vistas com frequência, o suficiente no local onde ocorreu a primeira batalha, que acabou recebendo o nome de Colina dos Macacos, pelos norte-americanos. E o mais interessante é que as criaturas nunca foram vistas perto das áreas costeiras ou da civilização. Coincidência, talvez? Isso até explica o porquê deles serem tão decimidos quando se deparam com os humanos. O isolamento em pontos remotos da selva raramente colocaria elas em contato com humanos. Sem falar que poucas pessoas viviam isoladas na densa selva e, antes da guerra, quase ninguém passava por essas regiões remotas. Não seria tão surpreendente alguém se esbarrando em uma criatura dessas por aí. Um encontro relatado pela centagésima primeira divisão aerotransportada detalha que uma espécie de tropa dos Rocky Apes passou perto do pelotão quando eles se preparavam para um almoço rápido. Ao que parece, as criaturas foram vistas caminhando pela selva e saindo ao longo de uma trilha na cordilheira de Nui Motau. Atentos para qualquer movimento inimigo, os soldados abriram fogo quando avistaram aquela grande quantidade de seres. Metralhadoras M16S e até granadas foram usadas. Percebendo o perigo, os Rocky Apes retornaram com pressa para a selva, passando pelas árvores e esperando o momento certo para atacar as tropas estadunidenses. Os soldados são surpreendidos com presas e rosnados, quase como cães raivosos, um comportamento similar ao de muitos macacos. Percebendo que não estavam atirando em pessoas, os norte-americanos cessaram fogo e esperaram um tempo para vasculhar a área. Quando analisaram o solo, não encontraram corpos, apenas rastros das pegadas. A dificuldade em atestar a veracidade dessas histórias é muito grande, visto que nenhum corpo de criatura foi recuperado e as informações são baseadas em relatos verbais. Ah, inclusive, uma vez os soldados estadunidenses até foram encurralados por vários Rocky Apes, que atiraram pedras e atacaram o pelotão com violência, deixando tanto humanos quanto Rocky Apes mortos. Então, por que ninguém conseguiu recuperar nenhuma prova? Já que os dois lados relataram a existência da criatura, um professor da Universidade Nacional do Vietnã, Vô Quí, decidiu liderar uma expedição na selva para procurar provas. Isso logo após o final da guerra, que teve a vitória do Vietnã do Norte. Bom, mesmo que ele nunca tenha encontrado um Rocky Apes de Verdade, o professor fotografou e fez moldes de gesso de rastros curiosos, rastros que a população local afirmava pertencer aos Batutut. Análises ainda mostravam muitas semelhanças com macacos, embora as pegadas fossem bem maiores que qualquer macaco conhecido. Será que essa história é verdadeira? Se souberem de algo sobre ela, escrevam nos comentários. Seria essa uma prova de que a natureza ainda esconde segredos de nós? Agora vou dar uma saída. Eu vou na padaria comprar pão de queijo enquanto não chove. Até já. Tchau.